Salve nações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meluso Canho Nobre Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, meus amigos, mais conteúdos aí da Japan Expo que aconteceu aí nesse fim de semana Pra você sobre o game, desta vez, cara, finalmente nós tivemos aí Pro Players podendo experimentar o jogo lá no evento Pois eles tiveram um painel onde eles transmitiram uma live na Twitch e tudo mais Eles puxaram pessoas do palco para poder jogar, os apresentadores jogaram também E eles aproveitaram o momento para poder pegar ali o Lofi e o Mr. Crimson Que são Pro Players da França Pra poder ter ali a sua primeira experiência com Street Fighter 6 Eles devem ter jogado um pouquinho durante o evento também, entendeu? Mas vai ser bem interessante aí ver pessoas que já tem uma expertise em jogos de luta Fazendo aqui algumas jogatinas, algumas partidas pra gente poder conferir Então já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar nossa tela Pra gente poder começar a conferir Lembrando pessoal, que provavelmente os caras estão tendo contato com Street Fighter pela primeira vez Então assim, não esperem por uso das mecânicas de uma forma bem avançada e tal Conhecimento dos matches e tudo Mas vai ser interessante a gente ver porque os caras, como eu disse no início Têm experiência com games de luta Então a gente vai ver ali pelo menos o core desse negócio dos jogos de luta e tal Da participação de campeonatos e tudo Em atividade nessas partidas Eu acho que vai ser bem legal a gente conferir E ver como é que eles vão se adaptando aí A essas novas mecânicas do Street Fighter 6 À medida que as partidas vão rolando Então deixa eu parar minha musiquinha aqui Pra gente poder começar a ver Eu vou deixar um pouco mais baixo o som aqui pessoal Porque os comentaristas vão falando por cima Entendeu? E a gente vai também observando aqui Fazendo alguns comentários por cima À medida que eles vão jogando Os dois players estão aqui, do lado esquerdo Amplificaram aí Eu não sei dizer exatamente quem tá jogando com quem Né? Então vamos lá Ryuzão contra Luke aí Belo voador ali do Ryu Saindo fora de um projeto do Luke Já vai mandando aqueles Hadoukens ali Pra poder controlar espaço Projeto amplificado ali do Luke Pra poder comer o Shoryuken Não, o Hadouken do Ryu Belo pair ali Encaixou bem ali o golpe do Ryu Nossa senhora, acabou com o Drive Gold já Cara, eu nem tinha percebido O Luke agora numa situação bem complicada Sem sua barra de Drive Para recursos defensivos e ofensivos Vai mandando os projetos ali Controlando espaço Prestando bem atenção Ryu consegue encaixar um Drive Impact ali Excelente conversão agora do jogador do Ryu Vai mandando aqueles Hadoukens Pra poder controlar espaço Tô confundindo o Shoryuken com o Hadouken Meu Deus, que beleza E aí ó O Lukezão acaba de recuperar sua barra de Drive Em uma situação bem complicada com o Life Lead ali E o Ryuzão acaba levando a melhor E leva o primeiro round Vamos lá, round 2 Ó, a gente pode perceber, pessoal Que eles não tão jogando meio que na loucura Um indo pra cima do outro e tudo mais A gente percebe que Tem ali um footsies acontecendo Um controle de espaço Uma observação assim Do que que o outro tá fazendo Pra poder conseguir agir de acordo, entendeu? Então vamos lá, ó Lukezão ali sai muito bem ali do Hadouken do Ryu Não consegue a conversão completa no golpe amplificado ali Eu acho que faltou um pouco mais de experiência, né Com as mecânicas Pra poder entender melhor Como é que ele poderia fazer essa conversão A gente vê ali agora o Ryuzão mandando o Hadouken Drive Impact Acaba não conseguindo nada Projétil ali do Luke Ó, observando ali, cara Os dois estudando muito Ryu consegue uma bela conversão ali agora Hadoukenzão controlando espaço D3 ou D4, né Esse do Luke Eu não sei exatamente qual que é Deve ser um D3 Consegue ali, rapaz Um hit confirm Com o Super Art nível 3 Pra poder acabar com o round ali agora Ryuzão Nossa, que socão na cara, mano É bonita a animação, cara Eu acho bonita essa animação do Super Art nível 3 do Luke Bem da hora Então tá 1x1 agora, rapaz Ó, a partida final aí, né Round final, na verdade Dessa primeira partida entre os dois Lukezão ali agora começa ali O Down Drive Rush ali Não consegue encaixar muito bem Porque o Ryu estava defendendo Ryu agora já tá com o Drive Goud totalmente esgotado O Luke tenta ali Conseguir vantagem Enquanto o Ryu tá sem recursos ofensivos e defensivos Ryu tenta de todo jeito sobreviver ali, rapaz Enquanto espera o seu Drive Goud recarregar Luke utiliza muito bem ali agora o seu Drive Rush Olha que combo da hora, mano Utilizando Drive Rush, hein Aquela farofada ali, rapaz No Super Art nível 3 Que acaba não conseguindo uma conversão completa O Luke Life Lead complicado ali agora Na verdade o Luke tem um Life Lead bacana, né E o Ryu está numa situação complicada agora Com a quantidade de vida que ele tem Vai controlando espaço Ativando o Dengen Charge ali Pra poder mandar Hadouken mais poderosos no Luke Controlando espaço de todo jeito ali E o Lukezão estava sem barra de Drive Que acaba de ser recarregado Utiliza um golpe amplificado ali Amplificadão, né Utilizou o Super Art nível 1 Que acabou engolindo o Hadouken no Ryu Mas todo mundo ele controlando espaço, velho Só no projeto pra lá e pra cá O tempo inteiro Mas o Luke acaba conseguindo a melhor Mesmo durante a partida Ele está Ele estando sem o Drive Goud dele, né Acabou amplificando ali o Hadouken Dengen Charge mais uma vez Farofa ali, um Shoryuken Excelente conversão por parte do Luke Utilizando novamente o Drive Rush ali Pra poder emendar o combo A gente pode ver, cara O potencial do Drive Rush Sempre agora nessas lutas mais recentes Que estão acontecendo, né Principalmente na Japan Expo Os vídeos que a gente está trazendo Isso, quando o pessoal estiver pegando o jogo Pra poder treinar mesmo Tiver mais experiência Imagina as combinações Foderásticas que eles vão trazer Com esse recurso, cara A gente já trouxe pra vocês aqui Um combo monstruoso Que foi mostrado na Japan Expo Só que apenas com golpes fracos e tudo Então escalonou bastante o dano Saca? Mas imagina o potencial disso Assim que a gente tiver contato com o jogo mesmo Puder treinar e testar de fato Essas mecânicas O que a gente pode fazer Nossa, vai ser muito louco Riozão aí acaba levando a melhor Nesse round Os dois ali vão se estudando Controlando espaço ali agora Com os D3, D4 Excelente conversão do Luke ali agora Com seus Shoryukens amplificados Eu não sei o nome do golpe Então eu chamo de Shoryuken mesmo Ó, mais uma excelente conversão ali Acabou passando pro outro lado Não conseguiu o Shoryuken Rio aproveita a oportunidade De poder punir Dending Charge ativado ali pro Hadouken Amplificado Amplificado não, né O Hadouken é mais poderoso Porque não amplifica Ele ativa o Dending Charge E ele tem a possibilidade De mandar pelo menos um Hadouken Mais forte, vamos dizer assim Mais rápido, né Ó, Luke com seus Jebs ali Consegue É... Nossa, farofada, mano Deu nem pra conseguir Terminar de falar aqui o negócio Dá aquela farofada O Luke tenta aproveitar a oportunidade Rio na situação complicada E acaba levando a pior Nesse round aí Com o projeto do Luke Eu deixo meu cartão cair aqui Ó, vamos lá Mais um roundzinho aí Final dessa partida Vamos ver Os dois se estudando Excelente E usa agora o Drive Rush Com o Agarrão Mais uma vez o Drive Rush Mas não vem o Agarrão Tenta ali uma conversão com combos Prontamente defendido pro Ryu Que agora tá no corner Situação complicada Drive Impact ele acaba não pegando E o Drive Impact Vem por parte do Ryu Que consegue Quase consegue uma conversão Não consegue É... Consegue defender super bem O Luke ali no caso, né Porque a... A decisão Do golpe do Ryu ali Agora naquela conversão Pós Drive Impact Não foi muito correta Ele deveria ter amplificado O golpe, eu acho Pra que aquela conversão Fosse completa, entendeu Bateu na parede ali Agora excelente Usa o Drive Impact A gente pode ver esse recurso Em andamento aí, ó Em funcionamento do corner Ele usou o Drive Impact Ele bateu na parede Voltou E ainda não conseguiu Se recuperar ali Da animação, né Desse stun E o Luke aproveitou A oportunidade Pra poder mandar ali O seu Super Art nível 3 E fechar mais uma partida Aí, ó Shoryuken pra toda Nossa senhora Os dois deram uma farofada Ali no início, ó Pera aí O controle parou de funcionar? O cara ficou parado Tá testando ali O Perryzinho Parece que eles estão Dando uma verificada Nos controles Alguma coisa assim Deu aquela amplificada Ali agora no Hadouken Do Ryu Acabou não conseguindo nada Shoryuken ali no vento Tentando matar o mosquito Ryuzão aproveita ali As suas rasteiras Ó Chutezinho ali no Ryu Eu acho que aquele chute Que ele dá um Com a Melua Alguma coisa assim Eu esqueci o nome do chute, mano Vamos lá Lukezão controlando espaço Eu acho que eles estão Com problemas Testando alguma coisa No controle, mano Que tá esquisito Ó, eles estão mudando ali Os presets Vamos ver Fazendo aquele ajute Lá nos controles Bacana Pô, bem legal, hein Cara O mapeamento dos controles Aí a gente pode fazer De maneira bem rápida E ainda salvar os presets Eu sei que isso existe Em outros jogos de luta Tá, pessoal Mas assim É bem legal a gente Poder fazer isso De forma bem instantânea Nos menus E já voltar pra luta Sacou? A gente não precisar Ter que abandonar a luta E lá nos menus iniciais Fazer essa modificação Isso é bem legal É uma coisa de usabilidade Que é bem bacana Para os jogos de luta Conseguiu um parryzão ali Abaixou o controle de espaço Nossa senhora Conseguiu absorver Superbyon Radu Mas não consegue a conversão Manda o Superarte nível 1 No desespero Superarte nível 1 Também do Ryu Acontecendo Acabou pegando ali No gapzinho que ele deu E o Ryu leva melhor Com esse agarrão no final Rapaz O player de look Ele agora tá meio bêbado Meio louco Beleza Ryuzão leva esse round aí Vamos lá Ah, mas agora Quem tá jogando Não são os pro players São os apresentadores Agora que eles mostraram ali Antes eram os pro players Agora eles trocaram Mais uma vez Pros apresentadores Por isso que eles estavam Fazendo o remapeamento Dos botões então Pô, vamos lá Volta pros pro players Pra gente poder ver Eles devem estar revezando Entendeu Eles jogam a partida Os apresentadores jogam uma Depois volta pros pro players Novamente Entendeu Mas aquelas primeiras lutas As primeiras duas partidas Ali que a gente viu Foram os pro players Mesmo que jogaram A gente viu o nível Das partidas Como é que tava Entendeu A questão dos dois Fazendo uso do footsies Observando ali Os movimentos de cada um E tal E agora é por parte Uma luta final Os apresentadores Então é isso Espero que vocês tenham Curtido aí Esse videozinho Trazendo pelo menos Um pouquinho De gameplay Dos pro players De Street Fighter O Luffy E o Mr. Crimson Se vocês quiserem Dar uma pesquisada Depois a respeito deles E tal E cara Eu só fico mais Ansioso ainda Pra poder ver Cada vez mais Gameplays Principalmente Da galera Que é muito experiente Com fighting games E tudo mais Que pega Que se adapta As mecânicas E tal De uma maneira Bem rápida Porque já conhece O core Dos games de luta Então é uma questão Mesmo de conhecer E se adaptar As novas mecânicas Eu achei bem legal Porque a gente vê A experiência Dos pro players Ali em andamento No quesito de tipo Eles se estudam Eles vão fazendo footsies Eles se observam E tudo mais Pra poder tomar As melhores decisões Eu achei isso muito legal Eu espero muito ver aí Mais gameplays desse tipo Entendeu Novamente lembrando que Não foi um gameplay De altíssimo nível Porque os caras Provavelmente deviam estar Tendo o primeiro contato Ali Na Japan Expo Entendeu Eles não estão disponibilizando Demos assim Pra pro players Nem nada disso Por enquanto A Capcom Mas foi bem legal A gente ver Caras que conhecem Dos games de luta Ali Mostrando um pouquinho Da sua expertise Também Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Pessoal O que vocês estão achando Do Street Fighter 3 No geral E se vocês estão curtindo A nossa cobertura Aqui do Meia Lua Do jogo também Lembrando que teremos Novidades na San Diego Comic Con Que acontece no final Agora do mês de julho E também teremos Novidades na Evo 2022 Anúncios de personagens Novos Provavelmente Acontecendo Bem no início de agosto Na Evolution Vou ficando por aqui Deixem aqui embaixo Nos comentários Que vocês acharam Vou adorar ver De cada um E não se esqueçam Deixem o seu like Se inscrevam no canal Ativam o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês E aí pessoal Até mais E fuemos Meus amigos